Bom dia, meninas! Bom, hoje eu vou gravar um vlog do meu domingo e no caso agora são acho que 6h50, eu tô um pouquinho atrasada porque eu tô indo trabalhar, sim, eu tô indo trabalhar no domingo e agora eu vou pro serviço, né, mas eu não preciso tomar café ainda, já arrumei meu lanche, tinha minhas coisas pra me levar e é só continuar assistindo, vamos lá! Bom, meninas, eu acabei de chegar em casa, eu vou almoçar agora e depois eu vou no shopping que eu vou participar de uma campanha de doação de cabelo, então adeus, madeira de chão! E é isso aí, meninas, é só continuar me assistindo! Nós estamos entrando no shopping, quer aparecer? Então aparece! Eu não posso mostrar a placa do carro! Pode ir! Não! Dá oi pra câmera, já que você quer tanto! Oi! Câmera! Você quer aparecer? Apareça! Bom, meninas, estamos chegando e eu tenho que ver qual o lugar que é que tá cortando, porque eu não sei. Primeiro a gente tá tentando achar uma vaga. É, primeiro a gente tá tentando achar uma vaga. E aí dá oi pra câmera, amor. Olha, amorzinho. Esse aqui é o shopping da minha cidade. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o grande. Atrás de uma vaga. Que difícil. Carro sem brasileiro nenhum, né? Combalizado. Shopping de Araguá. Então nós vamos nós, atrás de uma vaga. Uma vaca. Atrás de uma vaca. Muitos carros, muitos carros. Não. Aqui cabe. Não. Eu me vi que aqui cabia. Aqui é uma das entradas. E vamos subir atrás de vaga, lá em cima. Vamos nós. São dois, três. Estrela de Isis. É, de Isis. Estamos aqui na fila já. Fala mais alto. Não. Olha, meninas. Bom, meninas, acabei de cortar. Olha como ficou curtinho. Estou linda aqui. E... Eu gostei. Até pensei que eu não ia gostar tanto. Mas eu gostei. E agora a gente já está indo embora pra casa. Vou nadar. Uhul. Estou linda. A gente vai nadar um pouco. Depois a gente vai esgotar. Ela dá bastante. Tá. Bom, meninas, a gente já chegou em casa. Agora... Olha o cabelinho. Agora a gente... Já estou de biquíni. A gente vai entrar na piscina um pouco. Dá maisinho. É. Aproveitar que está sol. Olha. Está um pouquinho de sol. O piscina está limpa. A gente vai entrar um pouquinho... Vai lá lá. A gente vai aproveitar e entrar um pouquinho na piscina. E... Dá um sebum. Vamos lá. Não, amor. Ai, agora está gelado. Vai, amor. Calma. Estou criando um coragem. Pula você primeiro. Hã? Pula você primeiro. Amor, está quentinho. Não está, não. Está frio. Só não me molha. Olha, está no aniversário em algum lugar. Pula, amor. Eu vou me tomar banho. Eu vou me lavar aqui. Bom, menina. Já estou aqui com a minha tombada. Meu namorado está vindo aí atrás. Não. E agora a gente... Eu vou fazer o trabalho na faculdade. E ele vai mexer no computador. E é isso aí. Já mostro para vocês um pouquinho o que eu vou fazer. Eu terminei de fazer um trabalho na faculdade. Um fichamento. Vai, amor. Vai, amor. Você quer aparecer? Aparece. E agora a gente vai jantar. E são... 9h18. E, amor, você vai arrumar a mesa, tá? Não. Ah, amor. Vocês pegaram a minha comida. Toma. Arruma a mesa. Para, amor. Vem. Para. Cristo. E... Não fecha, amor. Não fecha. Não fecha. E a gente vai almoçar. Almoçando. A gente vai jantar. E... Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Amor, já está gravando. Menina, a gente já jantou. Não é, amorzinho? Agora a gente vai deitar um pouquinho lá na sala. Ficar um pouquinho sentado, deitado, sei lá. Assistindo TV. E... Vamos indo. Minha mãe está no chão, deitada. É... Já está tarde. Já deve ser quase meia-noite. Até mais. E... Eu estou indo dormir. Minha namorada já foi embora. Eu vou trocar de pijama. Tirar os brincos, né? Já escover os dentes, tudo. E... E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostarem, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, para quem ainda não é inscrita. E se inscrever no meu blog também, para quem ainda não é inscrita. E... Até o próximo vídeo. E até o próximo vlog. Beijo. E até mais. E... E... Tchau.